E essa é a hora de economizar, tô falando do Mega Bazar Graak, além de você ajudar uma super instituição que é o Grupo de Apoio Adolescência e Criança com Câncer, você vai economizar, são até 60% de desconto e essa aqui é a Pacific Blue, onde você vai encontrar preços fantásticos e claro, camiseta, por exemplo, masculina ou feminina só R$ 9,90, gente, R$ 9,90, jaqueta, qualquer jaqueta que você encontrar na loja, seja masculina ou seja feminina só R$ 49,90, Mega Bazar Graak esperando você pra economizar aqui na Autobongart, é o lado do Center Norte, vem Obrigado